Uma campanha da Caixa que vai até o dia 29 de dezembro oferece descontos especiais a clientes que querem quitar dívidas. E este ano a renegociação poderá ser feita também em canais digitais do banco. Uma oportunidade para iniciar o próximo ano com as contas em dia. A campanha da Caixa Econômica Você no Azul está ajudando mais de 4 milhões de clientes em todo o país e cerca de 400 mil micro e pequenas empresas a quitarem dívidas com descontos que chegam a 90% do valor devido. Já Nilson, que está com uma dívida de cartão de crédito e de empréstimos feitos há cerca de 5 anos, não quis perder a oportunidade. Meu problema com a Caixa deve ser no valor de uns 2 mil e a expectativa minha é de eu resolver meu problema para o ano que vem estar com o meu nome limpo. Além dos descontos para contratos de créditos comerciais, a Caixa também tem condições especiais para renegociar dívidas habitacionais. E foi justamente isso que veio fazer a dona Margarete. O meu valor da prestação é 2,4 mil, estou com 3 atrasada. O caminhão azul da Caixa está estacionado aqui no centro de Brasília. Uma oportunidade para os clientes renegociarem suas dívidas. Mais de 80% das pessoas podem quitar seus débitos pagando até mil reais. A novidade da edição desta campanha Você no Azul é que as negociações também podem ser feitas pelos canais digitais da Caixa Econômica. Os clientes podem negociar suas dívidas no site da Caixa, pelo aplicativo Cartões Caixa, pelo WhatsApp e também nas lotéricas e agências de todo o país. E ainda pelas redes sociais da instituição. Em setembro nós pretendíamos receber um bilhão de reais. Até o momento já recebemos 900 milhões de reais. Então provavelmente vamos ultrapassar essa expectativa. Cerca de 100 mil clientes já foram beneficiados com essa ação.